Obrigada pela entrevista, a reunião de plenário está começando, né? Vamos acompanhar. Bom, então agora a gente acompanha a reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira, que foi aberta aí pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos acompanhar então agora a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Gustavo Santana. Havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário, a DOC procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital da convocação, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, quando o presidente suspende a reunião por dez minutos para entendimentos entre as lideranças sob apreciação da matéria constantes na pauta. Abertos trabalhos são submetidos a votos aprovados, cada um por sua vez. Os requerimentos número 197 e 219, barra 2019, esta na forma do substitutivo número 1, 611, 1201 e 1253, barra 2019. Este na forma do substitutivo número 1. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa para a segunda fase da ordem do dia. Momento em que vem à mesa e é submetido a votos. E aprovado o requerimento do deputado Duarte Bechir, solicitando a inversão da pauta desta reunião. De modo que o projeto de lei número 5.170, barra 2018, seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. A seguir é submetido a votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 18, barra 2015, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 309, barra 2015. A presidência dos termos do inciso 37º do artigo 82 do regimento interno deixa submeter o projeto à votação. Neste passo, é submetido a votação nominal e aprovada em primeiro turno. Projeto de lei 5.394, barra 2018, na forma do substitutivo número 1, ato contínuo, são submetido a discussão, votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em turno único. Os projetos de lei número 5.170, barra 2018, com emenda número 1, 2.201, barra 2015, na forma do substitutivo número 2. Esse prejudicando o substitutivo número 1, 2.551, barra 2015, com a emenda número 1, e em segundo turno o projeto de lei 1.476, barra 2015, na forma do substitutivo número 1. Ao vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 5.434, barra 2018, e tendo, sim, encerrado, o presidente, nos termos do inciso 37º do artigo 82 do regimento interno, deixe de submeter o projeto à votação. Na sequência, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei número 450, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, e em primeiro turno o projeto de lei 563, 2015, na forma do substitutivo número 1. Com a emenda número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 939, barra 2015, tendo esta sido encerrada. A presidência informa ao plenário que, no percorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o número 1, e nos termos do segundo artigo do 188 do regimento interno, encaminhada a emenda com o projeto de comissão de defesa consumidor para aparecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1357, barra 2015, e tendo esta sido encerrada. Faz uso da palavra, para encaminhar a votação de matéria, a deputada Andréa de Jesus. Aposto o que é substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovada. Ficando, portanto, aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 1357, barra 2015, na forma do substitutivo número 1. Isto posto é submetido à discussão em votação nominal e aprovada em primeiro turno. O projeto de lei 1579, 2015, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1938, barra 2015, e tendo esta sido encerrada. O presidente informa ao plenário que, ao decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto de emenda do deputado Tito Torres, que recebeu o número 1 e, nos termos do segundo artigo 188 do Regimento Interno, encaminhar a emenda com o projeto de comissão de administração pública para aparecer. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Esmar Prado, é submetido à discussão em votação nominal e aprovada em primeiro turno. O projeto de lei 4.161, barra 2017, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.609, barra 2017, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Cristiano Silveira, solicitando o adiamento da discussão do projeto. A seguir, é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei, número 50, barra 2019. Neste passo, fazem uso a palavra para declaração de votos do deputado doutor Wilson Batista Charles Santos e Elismar Prado. Ato contínuo, a presidência registra a presença em plenário dos deputados Márcio Cunha e Antônio Júlio, e nas galerias de alunos do 6º e do 9º ano da Escola Tiradentes, do município de Conselheiro Pena. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente acerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levante-se à reunião. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Pela ordem, só um minutinho. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é muito rapidamente. Eu queria agradecer aos pares. Eu tinha uma audiência na Escola Estadual Ordem e Progresso, já agendada para as 11 horas, e o plenário apreciou a matéria de nossa autoria, a criação do Dia Estadual das Doenças Raras. Essa matéria, ela é muito importante, veja bem, vossa excelência e os demais deputados, a partir do momento que o Estado não se responsabiliza, não se organiza para o atendimento às pessoas com doenças raras. São muitos os casos que nós tomamos conhecimento em que o Estado deveria, eu não vou dizer nem poderia, deveria estar agindo para o atendimento dessa demanda. Nós temos, por exemplo, em Candeias, presidente, que vossa excelência tão bem conhece, uma jovem que, no caso dela, ela perde a pele do corpo, necessita de estar constantemente em fachada e num ambiente refrescado com ar-condicionado. Era o sonho da criança poder sair com o pai e com a família pelas ruas de Candeias e até mesmo, quando precisar de tratamento, ter disponível um veículo com ar-condicionado. Nós tomamos conhecimento, estava presente naquela oportunidade o deputado federal Dimas Flaviano e nós fizemos uma ação com a família, o pai adquiriu, e ela hoje tem possibilidade, ao tratamento, buscar com melhores condições. Esse caso, eu estou dizendo, para não dizer tantos outros, a presidente do movimento estadual das doenças raras, por exemplo, ela dependia de um medicamento que era fornecido pelo Ministério da Saúde. Veio a Assembleia, reclamou de que a União e o Estado não estavam organizando e que ela ficaria sem o medicamento por um bom tempo, podendo vir a falecer. E foi o que aconteceu com a presidente do movimento estadual das doenças raras. Perdeu a vida porque não teve o tratamento naquele momento que ela precisava. Esse segmento das pessoas com deficiência não tem ou não tinha até agora uma forma organizada de agir. Nós fomos autores também da lei que criou a Semana de Conscientização do Autismo. E por que Semana da Conscientização? Nós estamos tão atrasados nas ações que era preciso criar um ambiente de debate, de discussão, de manifestações, para que chamássemos a atenção do governo, das autoridades, na questão do autismo. E, aos poucos, nós temos notado, até mesmo por relato de entidades do segmento, que dizem que, a cada ano, nós temos obtido algumas conquistas. Em relação à pessoa com autismo. E, no caso, em tela, aprovado por essa casa hoje, o Dia Estadual de Conscientização das Doenças Raras, nós vamos abrir a oportunidade de discutir no Estado a situação das pessoas que têm essa deficiência. Então, eu fico muito feliz com a aprovação dessa casa. Eu quero agradecer aqui a todos os pares, mais de 40 votos dos presentes aqui, a unanimidade dos presentes, aprovaram que, em Minas Gerais, estamos aguardando a sanção do governador, nós teremos o Dia Estadual das Doenças Raras. Vamos, a partir de agora, então, como fizemos na questão do autismo, organizar para que essa data não passe em branco. Que a Assembleia tenha papel preponderante no início da comemoração desse dia de conscientização, trazendo para cá palestrantes, as entidades representativas, secretarias de Estado e Saúde, municipal, e discutir aqui o que precisa ser feito e o que pode ser feito em favor das pessoas com doenças raras. Lembrando, mais uma vez, para terminar, a presidente do movimento estadual faleceu porque não teve liberado o medicamento que ela precisava, que era compromisso de distribuição do governo federal através do Ministério da Saúde. Eu termino agradecendo os novos pares pela aprovação, esperando que, em Minas Gerais, nós passamos, a partir de agora, organizar essa pauta tão decadente, tão faltosa de apoio das autoridades a doenças raras do Estado de Minas. Passa a ter uma data para nosso despeito de poder estar trazendo novidades, apoio a essa demanda. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, deputado. Presidente, pela ordem. Duarte Becher, pela ordem. Deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, eu quero tentar usar o menor tempo possível mas eu queria, aqui hoje, fazer um convite. Na próxima semana, meu caro João Leite, os secretários de Estado estarão aqui na casa. É um momento em que a gente tem que aplaudir a perspicácia, a coragem, a inteligência da mesa direitura ao propor um projeto dessa natureza, porque eu acredito que é uma oportunidade ímpar para que os secretários venham até a casa, expõem os seus trabalhos, debatam com os deputados e se aproximem da comunidade. Porque secretários do atual governo, eles parecem que são semideuses. você não consegue marcar uma audiência, você não consegue falar com o secretário, você não consegue trocar ideias com o secretário, com raríssimas exceções e talvez com raros deputados que têm assento aqui. Nós que estamos apoiando sem pedir nada, parece que a gente não é valorizado, não. Mas deixa para lá. Eu acho que o secretário, ele vai ter aqui a oportunidade de conversar, de se expor e trocar ideias. Na próxima quarta-feira, presidente, às 14 horas, virá aqui o secretário de Saúde. Eu tenho sido procurado por vários companheiros, vários deputados, pedindo para realizar audiências públicas, para discutir um assunto ou outro assunto. Na nossa comissão, o doutor Wilson é o nosso vice-presidente, nós temos mais de 120 pedidos de audiência pública. Se fosse fazer uma de manhã, outra de tarde, até o final do ano, a gente não conseguiria esgotar a pau. Então, ele virá aqui. E nós adiantamos mais, porque nós conseguimos marcar para o mesmo dia que o secretário virá aqui prestar contas do primeiro quadrimestre do governo Zeman, automaticamente, ou logo após a sua prestação de contas, vai ser o debate. Então, nós vamos expor um quadro do que ele fez, do que ele pretende fazer, quais são os seus planos, e logo em seguida o debate. Eu queria pedir a presença do maior número possível de deputados, trazendo os seus problemas. Se precisar for, traga também alguns convidados para poder participar. Eu quero uma reunião interativa, para a gente poder conversar com o secretário, passar para ele a nossa demanda e ouvir dele. Então, ao mesmo tempo que eu faço aí os meus cumprimentos, a mesa diretora, de uma maneira muito especial, o deputado Agostinho Patrus, que teve essa clara evidência de entender da importância desse projeto, dessa emenda que ele apresentou, e que, pelo menos, pelo menos três vezes no ano, nós vamos ter que o secretário. E a primeira inauguração da Secretaria de Saúde vai ser quarta-feira, às 14 horas. Eu acho uma grande oportunidade. O secretário Carlos Eduardo, ele é muito aberto, ele é muito disposto a ouvir, a conversar. Talvez lá na secretaria a gente não tenha tempo, que é muito problema, e saúde realmente é muito problema, mas aqui ele não vai ter hora de ir embora. E nós vamos aí, se preciso, voar a noite toda, para a gente poder esgotar o assunto da saúde pública. Vamos falar sobre a rede FEMIG, vamos falar sobre o atendimento da saúde nas diversas regiões, vamos falar sobre o PROOSP, vamos falar sobre o Ipseng, que foi uma boa ideia, João. Então, vamos convidar também o Marcos Vinícius, eu estava elogiando ele ontem, aqui na tribuna, mas eu gasto uma grande oportunidade. Quem não comparecer, vai perder essa chance de poder conversar. O senhor mesmo sabe o que está passando, no dia 28, por solicitação dos deputados do Sul de Minas, sob o comando, a liderança do professor Cleiton, nós vamos fazer uma grande audiência pública na cidade de Varginha. Serão só duas, que nós vamos ter esse ano, por contingência financeira, uma vai ser em Varginha, a primeira delas, dia 28, agora de junho. então, eu acho que, não vou perder essa chance, não. O secretário, ele é disposto, ele é aberto, ele é educado, ele está preparado, ele se preparou, ele já conhece os percalços da saúde pública, então, vamos discutir com ele, qual é a saúde pública que nós temos, qual é a saúde pública que nós queremos, e o que ele tem para apresentar para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Vou dar mais uma, só mais uma oportunidade, então, para o professor, o doutor Wilson, e depois nós já vamos para os, vamos para os oradores inscritos. Presidente, eu gostaria aqui só de agradecer a todos os colegas da casa pela aprovação do nosso projeto de lei aqui, que tramita na Assembleia desde 2015, e foi aprovado hoje pela manhã, em primeiro turno, o projeto de lei 18 de 2015, que garante às mulheres, ou às pessoas que têm alto risco de desenvolver câncer ao longo de sua vida, acesso ao teste genético. Ou seja, é um teste que avalia, que comprova ou não se a pessoa herdou uma mutação, e ela tem essa mutação, e tendo essa mutação comprovada com o teste, sabidamente, ela vai desenvolver câncer antes dos 50 anos, em quase todas as pessoas que herdou essa mutação. E, impressionante, esse teste, ele foi descoberto num laboratório norte-americano em 1994. E o laboratório ficou com a patente desse teste durante duas décadas. Então, esse teste era extremamente caro. Aqui no Brasil, ele chegou a custar, no final, no início de 2000, cerca de 15, 16 mil reais. E com a quebra da patente em 2013 nos Estados Unidos, que foi uma decisão inédita, onde o patenteamento do material biológico foi um tema de discussão científica, ética e legal, e em junho de 2013, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, por unanimidade, quebrar a patente. dada a relevância de ampliar esse acesso a esse teste genético a toda a população nos Estados Unidos. E, com a patente preservada, esse teste era muito caro. Quebrando a patente, o teste diminuiu extremamente o preço. Hoje, no Brasil, esse teste custa menos de mil reais. Antes, custava 13 mil reais. Hoje, custa menos de mil reais. E, ainda assim, depois de mais de 20 anos com esse teste servindo a milhões de pessoas, no Brasil, ainda, os pacientes não têm acesso a esse teste pelo SUS. Enquanto que o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde obrigam os convênios a pagar esse teste para as pessoas que têm convênio. E os pacientes do SUS, que não têm condições de pagar por esse teste, até hoje ainda não têm acesso. Então, por isso, eu acho a importância, a relevância de aprovar esse teste aqui em Minas Gerais. Me parece que o deputado federal, o irmão do Elismar Prato, também já levou esse projeto a âmbito federal. E isso vai garantir acesso a milhares de pessoas, acesso a um teste barato, extremamente factível e que pode salvar inúmeras vidas. Porque, a partir do momento que a pessoa tem a mutação detectada, ela pode fazer um tratamento preventivo, impedindo que a doença venha a surgir. Como fez a Angelina Jolie, que ela é portadora dessa mutação e ela optou por retirar as duas mamas. Isso elimina quase que o risco de desenvolver câncer. Não em 100%, mas em mais de 90%, ela diminui a chance de vir a desenvolver um câncer. Então, é um teste, hoje, barato, acessível, mas que os pacientes do SUS estão impedidos de fazer esse teste. E, olha, quanto ao custo, a incidência dessa mutação, dessa herança, de desenvolver esse câncer hereditário, é em cerca de 15% das pessoas, hoje, que têm câncer. Então, seria de 5 mil e poucos casos novos de câncer em Minas Gerais, apenas 15% desse universo de familiares teria indicação de fazer esse teste. Ou seja, não seria 600 famílias dentro do Estado de Minas Gerais. A esse preço, o Estado não gasta mais do que 500 mil reais por ano para dar uma cobertura para todas essas famílias em Minas Gerais. Enquanto que se duas dessas pessoas desenvolver câncer de mama, o Estado vai gastar quase que o mesmo tanto. Porque hoje, para tratar um câncer de mama, não fica menos do que 200 mil reais por tratamento. Então, é uma dúvida que eu queria responder ao deputado Gustavo Aladares quanto ao custo. Tenho absoluta convicção que vai gerar economia para o Estado e vai permitir inúmeras famílias, milhares de famílias, acesso a um teste como esse, de importância. Muito obrigado, deputado. Doutor Wilson, queria cumprimentar o Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Mar de Espanha. Muito obrigado pela presença de vocês. Com a palavra, deputado professor Clayton. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde especial aos jovens do Parlamento da Cidade de Mar de Espanha que nos visitam aqui nessa tarde, a todos que estão nas galerias, aqueles que nos assistem agora pela TV Assembleia e pelas redes sociais dessa casa. Primeiramente, eu queria cumprimentar o deputado Duarte Bechi, que teve que ir para a comissão, pela aprovação desse projeto de lei que estabelece a criação do dia da pessoa, o dia estadual da pessoa com doença rara. Ontem, inclusive, nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Defesa da Pessoa com Deficiência, onde nós discutíamos e debatíamos esse tema. O deputado Zé Guilherme, que é um grande entusiasta, um grande defensor de pessoas com doenças raras. e ontem, para minha surpresa, quando nós discutíamos isso, eu fiquei sabendo que Minas Gerais, deputado doutor Wilson, que nós não temos um centro de referência de pessoas com doença rara. Tenho um amigo, deputado Cristiano da Silveira, que tem AMI tipo 3, uma doença degenerativa que recentemente se descobriu a cura através do medicamento que se chama Espirasa. Espirasa, a dose do Espirasa custa 300 mil reais, são necessárias 10 doses, ou seja, 3 milhões de reais. É até interessante para a gente discutir quanto vale uma vida. Temos casos na Itália, deputada Leninha, que a pessoa que fez uso do Espirasa, ela conseguiu reverter, ter a doença revertida em 96%, voltando a andar, voltando a ter uma vida normal. Mas, as pessoas que sofrem com essa doença, elas são reféns dos laboratórios, das patentes que precisam urgentemente serem quebradas. Esse amigo que eu mencionei, ele conseguiu na Justiça que o Estado de Minas Gerais, então, pagasse os 3 milhões. O problema é que na hora da aplicação, nós não temos no Estado ninguém com know-how, ninguém com condições de fazê-lo. Aproveitando aí esse assunto, que eu não trataria do mesmo, mas, por conta daquilo que a Assembleia Legislativa nessa manhã estabeleceu como projeto de lei, queria agradecer imensamente aos membros dessa comissão que tem sido para mim uma comissão muito relevante, muito atuante, uma bandeira de mandato, que é justamente a defesa dessas pessoas que são mais frágeis, pessoas com deficiência. Nós tivemos na última sexta-feira, com a presença da comissão, estava também presente o deputado Bruno Engler, uma grande audiência pública na minha cidade, em Varginha, onde nós pudemos discutir, debater um assunto tão caro nesses dias. Eu falo nesses dias por quê? Porque a partir do dia 26 desse mês estão extintos os conselhos paritários em âmbito nacional. É com muita preocupação que nós trazemos essa discussão já há um tempo nessa casa. Deputada Leninha, nós aprendemos um movimento de fé e política que os conselhos paritários eles são extremamente importantes porque eles dão condições de nós termos conselhos atuantes, conselhos que cobram, conselhos que fiscalizam, conselhos que propõem políticas públicas e de repente nós nos deparamos com essa triste notícia. Mas, se ao mesmo tempo esses conselhos paritários estarão sendo extintos aí, cabe a nós deputados fortalecermos esses conselhos em âmbito municipal. Nós pudemos nessa audiência termos a grata satisfação de resgatarmos a frente sul-mineira de defesa da pessoa com deficiência. Uma frente que existia no passado, mas por uma série de políticas de alguns prefeitos foram desmobilizando, foram se articulando para desmontar esses conselhos em âmbito municipal. Eu também queria aproveitar esse tempo aqui para fazer um grande agradecimento aproveitando a presença dele aqui ao deputado doutor Carlos Pimenta e a toda a comissão de saúde, a todos aqueles deputados que fazem parte da comissão de saúde por terem aprovado uma solicitação que foi enviada por mim para que nós discutíssemos e debatêssemos a situação dos hospitais no sul de Minas. Eu trago especificamente aqui a situação do hospital regional de Varginha. eu quero mais uma vez reforçar aqui o meu agradecimento particular agradecimento de toda a população de Varginha ao senhor doutor Carlos Pimenta. Nós sabemos que cada comissão ela tem a liberdade de fazer duas audiências durante o ano fora da Assembleia Eleisativa. Mas eu quero agradecer em nome de toda a população do sul de Minas em nome da população de Varginha e aqui eu faço referência também ao nosso presidente deputado Antônio Carlos Arantes ao Dalmo Ribeiro ao doutor Paulo ao deputado Ulisses Gomes ao deputado Duarte Besti ao deputado Cássio Soares porque o sul de Minas precisa de socorro. O hospital regional de Varginha é um hospital que atende mais de 50 municípios na região um hospital que o senhor conhece muito bem um hospital de excelência quase centenário e que tem uma dívida exorbitante porque está vivendo a situação doutor Paulo dos hospitais filantrópicos que são deficitários desde quando eles existem nós ouvimos sempre os senhores que são médicos ouvem sempre aquela expressão que hospital é um saco sem fundo trazendo aqui para o português popular mesmo mas é para isso que eles nasceram para promover injustiça social para promover inclusão dos mais pobres para atenderem aqueles que não tem condições de pagarem um plano de saúde mas o que nós temos acompanhado nos últimos anos é um grande lobismo daqueles que estão à frente do sistema de saúde no país do sistema de saúde em Minas Gerais para privilegiarem os consórcios para privilegiarem a saúde privada e por isso nós chegamos nessa situação uma grande dívida que o estado possui com os hospitais filantrópicos através do PROSP através do IPSEG nós queremos lembrar aqui também os repasses do SUS que não estão acontecendo ao mesmo tempo uma tabela extremamente defasada e aí nós ainda nos deparamos com a PEC do fim do mundo como assim ela foi chamada quando congelou os investimentos na saúde nos próximos 20 anos mas nós temos visto a força da população do sul de Minas sobretudo da população de Varginha que tem se esmerado e que tem se unido juntamente com o diretor do hospital doutor Frederico Nunes para não permitir que tão caro o hospital de tanta excelência mas acima de tudo doutor Carlos Pimenta eu queria destacar aqui a excelência da qualidade de atendimento dos médicos dos servidores daquela casa sobretudo por conta daquilo que a gente sempre luta a humanização do espaço hospitalar bom eu quero cumprimentá-lo professor Cleito pelo seu pronunciamento pelo seu interesse pela sua luta pela sua presença constante sempre pedindo em benefício lá do sul de Minas da sua Varginha das cidades vizinhas lá é um prazer poder fazer o que nós vamos fazer lá no dia 28 queria eu poder ir também lá no Triângulo Mineiro na Zona da Mata e outras regiões para que a gente possa discutir as questões que são questões locais essa reunião lá em Varginha ela é uma região loco-regional nós vamos discutir o hospital o hospital regional de Varginha mas nós vamos também discutir as questões lá de Pouso Alegre lá de de Três Pontas que está uma coisa horrorosa terrível a Santa Casa quase fechando de Aloy Mendes de Alfenas de Poços de Caldas vamos aí ter o prazer de receber o doutor Mosconi que é o secretário de Saúde de Poços de Caldas foi presidente da Comissão de Saúde por longos anos e lá ele também está enfrentando muita dificuldade hospital de do câncer de Poços de Caldas que nunca saiu do papel então a pauta é muito vasta eu acho que é uma grande oportunidade mas só para terminar eu tenho pessoalmente uma dívida de gratidão muito com o hospital regional de Varginha a minha filha que mora em Varginha é médica há dois anos atrás ela teve um parto prematuro lá em Varginha por ruptura da bolsa mini ótica ela foi para o hospital regional ganhou a minha netinha lá de dois anos hoje ela tem dois anos e um pouquinho e ela foi para o hospital para a UTI neonatal do hospital regional olha eu eu confesso que eu não esperava que pudesse ter um atendimento tão humano um atendimento é que é se equipara aos melhores hospitais de Belo Horizonte as pessoas envolvendo muita criança é internada a excelência do atendimento que teve o hospital regional e posteriormente professor Cleito nós conseguimos até uma emenda para lá e que o ex-governador nunca pagou essa emenda a verdade é essa muita promessa vamos pagar vamos pagar e não pagou nada eu espero que a saúde pública ela tenha mais critérios ela tenha mais confiabilidade não só para pagar as emendas nossas mas ter um programa de atendimento um programa universal um programa que vai trazer qualidade aos pacientes do SUS tranquilidade aos pacientes do SUS essa reunião eu sei que o senhor está trabalhando muito para ela já tenho confirmado muitas cidades secretários municipais vereadores prefeitos eu espero que ela seja um marco para que a gente possa mostrar que o sul de Minas é uma região muito desenvolvida de gente muito boa trabalhadora mas enfrenta também os mesmos problemas nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte lá em Montes Claros lá em Uberaba em todas as regiões de Minas Gerais vamos fazer aí nesse dia 28 uma grande audiência pública e eu te agradeço pela sua postura pelo seu trabalho pela sua disposição de toda a sua equipe do seu gabinete para a gente poder fazer uma reunião que vai fazer realmente que vai trazer um novo marco que vai trazer muita qualidade muita esperança para a saúde pública do sul de Minas muito obrigado obrigado doutor Carlos Pimenta queria então aproveitar esse espaço para convocar a população do sul de Minas população de Varginha dia 28 às 9h30 da manhã no Teatro Capitólio essa grande audiência pública para discutirmos a situação do hospital regional dos hospitais da região do sul de Minas todos esses hospitais que foram aí mencionados pelo doutor Carlos Pimenta queria aproveitar também o final ainda tem um tempo amanhã nós também teremos uma audiência muito importante às 16h deputada Beatriz Serqueira deputada Leninha uma convocação convocação mesmo para que juntos nós nos unamos para pelas universidades públicas mas especificamente amanhã um debate sobre a situação da universidade estadual de Minas Gerais com relação a questão dos professores designados com relação também a falta de repasses a extensão a pesquisa que está comprometida nós tivemos uma notícia semana passada de que vários professores iriam ser demitidos nós temos cidades onde a UENG está presente e os professores não estão conseguindo chegar porque simplesmente não estão tendo mais o transporte que era oferecido pelo governo do Estado amanhã então todos unidos pela Universidade Estadual de Minas Gerais deputado Bruno Engler cuja mãe é professora da Universidade Estadual de Minas Gerais um dos cursos que eu fiz foi na Universidade Estadual de Minas Gerais com muito orgulho que eu digo isso e nós precisamos buscar caminhos aqui nessa casa para fortalecermos ainda mais a nossa universidade não permitimos que ela seja precarizada como vem acontecendo muito obrigado boa tarde a todos muito obrigado deputado professor Clayton com a palavra deputado doutor Evie Grillo delegado Evie Grillo senhor presidente senhores deputados senhor presidente que dirige tão bem essas reuniões essas sessões aqui praticamente todos os dias eu gostaria de fazer coro da sua manifestação de ontem referente aos nossos queijos campeões eu estava eu recebi de um grande amigo que eu tenho em sacramento que é promotor de justiça em Araxá mas reside em sacramento doutor Márcio é muito amigo meu e ele me mandou aqui foram 50 medalhas e o mais interessante que nos anos seguintes em 2017 em 2015 Brasil conquistou apenas uma medalha de prata em 2017 é de dois em dois anos o concurso o Brasil já conquistou Minas Gerais praticamente conquistou para o Brasil 12 medalhas uma de super ouro uma de ouro sete de pratas e três de bronze olha e agora foram 50 medalhas ainda mais seis medalhas que foram conquistadas por outras por os outros tipos de queijo mas o queijo da nossa região da Serra da Canaça do Triângulo Mineiro de Araxá de Sacramento de toda aquela nossa região conquistaram aquele pessoal conquistaram 50 medalhas sendo o que foi dito por vossa excelência ontem três de super ouro cinco de ouro vinte de prata e vinte e duas de bronze uma demonstração clara de que Brasil através de Minas Gerais começa a ganhar espaços importantes nesse setor fora dentro e fora do país leve aos seus amigos aos seus produtores que são seus companheiros o meu abraço as minhas condolências minhas congratulações pelo feito esses produtores merecem realmente serem ovacionados pela condição que deram do setor produtivo de queijo no estado de Minas Gerais gostaria também senhor presidente de fazer um breve comentário sobre a questão da UFMG eu não sou muito de jogar pedra até porque eu gosto de acender a minha estrela e não apagar a de ninguém mas que a direção da Universidade Federal de Minas Gerais precisa explicar a questão do laboratório que estava sendo usado para a questão do tráfico de drogas isso é muito grave muito sério nós precisamos fazer com que eles deem uma explicação para isso porque não há como você dizer que não sabe o que está acontecendo na sala da sua casa isso é muito complicado eu ouvi aqui de alguns colegas deputados ontem essa reclamação essa fala e é claro alguns mais entusiastas e outros menos mas a verdade é que a direção da UFMG precisa explicar essa questão e através disso também parabenizar os meus colegas policiais civis que deram um show porque não é fácil você investigar uma universidade e conseguir chegar ao objetivo do esclarecimento da autoria e materialidade gostaria de também fazer um pequeno comentário aqui a respeito do que foi dito pelo deputado Cleiton e pelo nosso decano Carlos Pimenta a respeito da questão da saúde em Minas Gerais na minha região não é diferente nós já tivemos um hospital que se fechou nós temos lá o hospital do câncer que foi referência em toda a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíbe e até sul de Minas que buscava o hospital do câncer o hospital era a Associação Brasileira de Combate ao Câncer do Brasil Central que hoje é o hospital Helangote que foi muita referência hoje trabalha com pouca dificuldade ou talvez com muita dificuldade mas tem conseguido vencer os obstáculos graças a ajudas ajudas que vêm da sociedade da população dos políticos que a gente não pode negar que exista e nós precisamos realmente buscar uma forma de melhorar essa questão da saúde nós temos um hospital regional lá que está trabalhando com muita dificuldade porque 50% do recurso é do governo federal 25% do governo do estado e 25% do governo do município o governo do estado acho que não está repassando a questão dos 25% necessários o município sozinho de Uberaba não dá conta de arcar com os 25% então a região precisa colaborar e é por isso que o hospital se chama hospital regional então essas questões precisam ser discutidas realmente no sul no Triângulo Alto Paranaíba tem que ser discutido na zona da mata no noroeste mineiro no centro-oeste mineiro todas essas regiões precisam do apoio de nós deputados para buscar uma solução para a saúde nessas regiões gostaria deputado meu ilustre amigo coronel Henrique se posicionou ali de uma forma que parece estar querendo fazer uma parte muito obrigado prezado deputado delegado elegrilo senhor presidente venho fortalecer as palavras de vossa excelência com relação a importância do agronegócio em Minas Gerais eu também ontem durante audiência pública que realizei na comissão de agropecuária e agroindústria fiz referência a esse mérito dos nossos produtores de queijo mas gostaria nessa oportunidade prezado deputado de registrar também que atrás desses produtores de queijo existe toda uma cadeia produtiva e existe toda uma cadeia de profissionais que trabalham na fiscalização desses produtos no último dia 31 de maio agora entrou em vigor uma nova instrução normativa do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento com relação ao controle de qualidade de leite produzido no Brasil ontem recebi três médicos veterinários do Instituto Mineiro de Agropecuária que vieram até a comissão de agropecuária esclarecer as particularidades dessas nossas novas normas que a partir agora do dia 31 de maio passam a vigorar no controle da qualidade dos nossos produtos já passou tenho certeza 31 de maio já está em vigor então tenho certeza que essas normas como nós já discutimos ontem e no próximo dia 19 na abertura da Mega Leite Ana Expominas no auditório do IMA estaremos realizando uma audiência pública para apresentar todas as particularidades mas o maior mérito dessa nova norma é que ela tem como condão principal alavancar a cadeia produtiva propiciando que o pequeno produtor tenha acesso a assistência técnica as boas práticas na agropecuária oferecidas por profissionais qualificados isso tudo exigindo que as nossas indústrias os nossos laticínios atendam fiscalizações e qualifiquem os seus produtores assim toda a cadeia irá ganhar hoje o grande e o médio produtor tem condições de contratar uma assistência técnica que as vezes o pequeno não tem então o principal objetivo dessa norma é possibilitar que o pequeno produtor entre nessa cadeia fortaleça Minas Gerais e que possamos continuar conquistando prêmio de méritos porque assim geraremos emprego renda como é a característica do nosso agronegócio muito obrigado pela parte muito obrigado a palavra deputado Bruno Wenger delegado elegrilo eu queria só fazer referência aqui quando vossa excelência parabenizou e eu também parabenizo o excelente trabalho da polícia civil de descobrir que um laboratório dentro da UFMG estava sendo usado para fabricação de drogas e que as drogas eram vendidas dentro da universidade isso foi um assunto discutido aqui ontem e tratar desse tema não é atacar a educação mas é justamente defender a educação que os laboratórios das nossas universidades tem que ser usados para aprendizado e não para fabricação de drogas então a polícia civil está de parabéns a gente sabe das dificuldades que é a fiscalização de atividades criminosas dentro de universidades federais devido a toda uma burocracia por ser da união a uma limitação da polícia entrar no campus enfim uma série de coisas mas a polícia civil fez um trabalho brilhante e a direção da universidade deve sim explicações ao povo mineiro e ao povo brasileiro porque que o laboratório da UFMG pago com dinheiro do contribuinte estava sendo usado para fabricação de drogas porque que estava ocorrendo venda de drogas dentro da universidade e ninguém da direção ficou sabendo ou fez algo para combater foi preciso essa intervenção brilhante da polícia civil para acessar essa atividade está de parabéns pela fala realmente nós não podemos aceitar a questão da universidade tem que ser usada para o aprendizado ninguém é contra a educação ninguém é contra a direção nós somos contra a forma que está sendo usada a universidade em Minas Gerais principalmente no setor laboratorial isso a direção da universidade tem que dar uma explicação ela não falou a respeito do uso do laboratório falou que está aberta a colaborar com as investigações mas não deu nenhuma explicação sobre o uso do laboratório para a questão de fabricação de drogas para ser vendida e comercializada dentro da própria universidade olha eu tenho um certo receio medo recentemente eu entrei na universidade por acaso eu precisava tirar sacar um dinheiro para poder até pagar uma revisão num carro do meu filho e fui até a universidade lá em Uberlândia que é uma universidade de grande conhecimento de pessoas importantes que passaram e passam por lá e a hora que eu entrei lá no Santa Mônica lá embaixo me deu uma tristeza as paredes da universidade pichada os meninos usando provavelmente maconha na beirada sentado na calçada aquilo me deu tristeza viu Wess eu Elismar eu fiquei triste porque não é possível que essas pessoas que estão lá dentro não tenha consciência de que aquilo é um patrimônio público que deve ser preservado aí eu fui conversar com uma amiga ele falou para mim que era arte falei então faça na casa dele quem acha que aquilo é arte pode fazer nas paredes dela do quarto da sala na parede da rua porque eu não vejo isso como arte eu vejo como a destruição do patrimônio público do próprio ambiente de trabalho de estudo dele eu fiquei muito chateado muito triste porque eu gostaria que a educação fosse da minha época infelizmente eu não vou ver isso onde você entrava numa escola pública e saia com a certeza que você ia ser aprovado no vestibular e a escola pública não por questões de professores porque os professores estão vindo aí numa batalha incansável numa luta para tentar ajudar mas a forma que foi colocado a questão do estudo no Brasil de uns anos para cá gastou-se muito mas não melhorou em nada aliás piorou muito a educação no Brasil mesmo com os gastos aumentando da forma que aumentou eu já vi inúmeros debates colocando aluno não tem nem condição de saber ler e passa já de ano vai para outro segundo ano terceiro ano quarto ano sem saber aprender ler e escrever isso está muito eu ouvi esses dias um debate numa escola que os alunos não sabiam quem era Pedro Alves Cabral não sabiam quem era Gustavo Colombo não sabiam quem escreveu a carta também eu falei gente mas não é possível o aluno com 15 16 anos não sabia nada disso não é não ele sabia ora senhor presidente foram essas as minhas essa é a minha fala eu gostaria de daqui uns dias voltar aqui para falar sobre a questão das estradas novamente está demorando muito a questão das estradas na nossa região Triângulo Mineiro já publicou no jornal uma questão da privatização de um setor até tive que ligar porque não havia saída a 427 que é uma pista que eu brigo muito que a 427 é de Uberaba Conceição do Zaragoa Planura e vai embora para Iturama ali mas publicou a de Araxá a Uberlândia que é a 452 3 é 452 Araxá Uberlândia ou 453 não sei 452 para achar Uberlândia a MG 190 mas estava faltando a 427 e um pedaço da 462 que é o famoso estradão que nós temos brigado mas o setor suco energético teve uma reunião e devemos aqui louvar esse setor o setor da Siamiga através do presidente Matos dos produtores dos donos e proprietários de usinas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba principalmente do Triângulo Mineiro estão num processo de negociação para eles fazerem algumas estradas e também ajudar o Estado na questão da construção do processo de licitação o projeto existe lá uma discussão a respeito de valores mas que eu tenho ajudado tenho conversado tive com o vice-governador pedindo a ele que intercedesse nessa questão para que o mais rápido possível as estradas nossa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba pudesse novamente ser transitadas devolvo a palavra senhor presidente muito obrigado deputado delegado Evi Grigo com a palavra deputado Dorgal Andrada Boa tarde senhor presidente boa tarde todos que nos assistem através da TV Assembleia boa tarde deputados deputadas todos os servidores aqui da casa todos os presentes senhor presidente no dia de ontem uma atitude muito infeliz o deputado vice-líder do governo aqui desta casa veio a este plenário dizer que eu havia descumprido um acordo feito durante a reforma administrativa no sentido de não trabalhar pelo retorno das 80 mil vagas da escola integral senhor presidente eu precisei hoje vir aqui a este plenário para dizer que esta foi uma inverdade dita por este deputado tendo em vista que no dia da reforma administrativa somente um deputado usou a palavra desta tribuna e este deputado fui eu durante a minha palavra eu disse justamente que não aceitava negociar retorno gradativo de escola integral para mim este retorno deveria ser imediato então na minha na minha visão este deputado foi muito infeliz em vir a esta tribuna em falar aqui para a TV Assembleia falar aqui para os deputados deputados para esta casa proferir esta mentira de que eu havia quebrado um acordo senhor presidente a minha honra a minha palavra a minha firmeza nos tratos ela é algo que eu prezo desde a minha infância e jamais será mudada esta esta minha forma de trabalhar se um acordo um dia for feito ele será cumprido e já adianto que da minha parte não serão feitos acordos no sentido de prejudicar a educação desde o início do meu mandato eu tenho sim aqui lutado muito pela educação de Minas Gerais temos ingressado na justiça com ações populares temos sido vitoriosos em duas escolas no interior em três escolas no interior de Minas Gerais e agora há 40 dias eu ingressei também através de uma ação popular para o retorno imediato das 80 mil vagas da escola integral muito me assusta depois de 40 dias o deputado vice-líder de governo vir aqui a esta tribuna para tratar deste assunto e digo mais perante esta ação popular a justiça pediu para que a secretária de educação para que o governo se manifestasse a ação foi distribuída no dia 30 do 4 no dia da reforma administrativa há 40 dias e no dia 10 do 5 a justiça pediu uma manifestação por parte do governo 10 do 5 já são aí mais de 25 dias e até hoje a secretaria de educação não se manifestou então muito me me assusta que esse esse tema tenha vindo à tona no dia de ontem tendo em vista que já se passaram 40 dias dessa ação e 25 dias sem resposta do governo e sem resposta da secretaria de educação o deputado também disse que agora o governo está sobre uma ameaça da justiça justiça não ameaça ninguém justiça cumpre a lei se há uma ameaça da justiça de 2-1 ou o governo está fora da lei ou a justiça está fora da lei então peço acredito que o senhor deputado deva controlar mais suas palavras quanto proferidas aqui deste plenário é muito importante senhor presidente que a imagem desta casa seja respeitada uma vez que esse deputado além de dizer que eu quebrei um acordo que os líderes de blocos quebraram o acordo que os blocos quebraram o acordo que o presidente quebrou o acordo em conjunto com o governador jamais farei um acordo para prejudicar a educação e tenho certeza que os blocos aqui desta casa também não fizeram ele disse que os quatro blocos desta casa firmaram este acordo de não trabalhar em prol da educação de não defender o retorno da escola integral mas vários outros deputados desta casa ingressaram ações parecidas como a deputada Bia como o deputado Prado e outros tantos não entendi qual o motivo do direcionamento a esta minha ação e digo mais tudo o que acontecer todas as ações do governo todas as ações de qualquer pessoa deste estado que tente violar o direito e o preceito constitucional do direito à educação por parte deste deputado terá uma luta incondicional sobre qualquer atitude deste tipo desta forma então eu venho hoje aqui usar esta tribuna para dizer que foi uma mentira proferida no dia de ontem que eu jamais acordaria para prejudicar a escola integral e que inclusive eu fui o único deputado no dia a subir esta tribuna porque o presidente naquele dia liberou apenas um deputado e eu fui o primeiro a me inscrever tive essa sorte de poder deixar clara a verdade de que eu não negociaria a escola integral e o seu retorno que nós lutaríamos pelo retorno imediato das 80 mil vagas infelizmente senhor presidente eu acho que nós não podemos colocar vídeo aqui no telão é permitido colocar algum vídeo aqui se não for permitido eu vou pedir licença para tentar colocar o meu áudio da minha fala no dia da reforma administrativa deixando muito claro minha posição a escola integral pode ser extinguída nenhuma vaga é inadmissível que qualquer vaga e eu não concordo já disse isso aos meus pares já disse ao meu líder eu não concordo que seja negociada a escola em tempo integral não negociado para que 25 vagas daqui alguns meses depois mais 50 e para que ano que vem seja cumprido nenhuma vaga de escola integral pode ser extinguída nenhuma vaga esta minha fala senhor presidente foi no dia da votação da reforma administrativa e eu acho impossível deixar mais claro que eu era contrário a qualquer tipo de negociação e uma vez em que o deputado vem aqui em cima dizer que um outro deputado descumpriu o acordo ele atinge a honra dessa pessoa então vem aqui hoje dizer que eu repudio qualquer forma qualquer prática nesse sentido de tentar trabalhar contra a imagem de um deputado que tem trabalhado e muito firmemente pela educação no estado de Minas Gerais e senhor presidente também foi dito que esta ação judicial poderia prejudicar ações futuras no sentido de trabalhar pela educação por parte do governo e aí eu venho aqui com um questionamento recapitulando os argumentos do estado primeiro o estado afirmou que o corte seria feito para economizar recursos em seguida depois de pegar muito mal a secretária e o governador passaram a dizer que o programa era ineficiente e que funcionava como uma creche por isso precisaria ser remodelado agora os recursos são para fazer obras nas escolas e a minha ação e a justiça são uma ameaça o estado tem que decidir é para economizar recursos é para reformular o programa ou é para fazer novas obras eu defendo que a escola integral deva ser melhorada é claro mas através da sua continuidade se de manhã está sendo escola e a tarde está sendo creche pelo entendimento do governo que essa escola integral seja continuada e haja uma transformação na parte da tarde o que eu não posso admitir é que 80 mil crianças e adolescentes sejam despejados nas ruas então seu presidente quanto mais mentiras este governo disserem para as pessoas mais verdades nós vamos dizer aqui neste plenário sobre eles muito obrigado uma parte deputado uma parte fique à vontade obrigado deputado Dorgal Andrada quero parabenizar a vossa excelência pela posição dizer que a sua ação a representação junto ao ministério público é totalmente legítima da mesma formação que a deputada Beatriz Serqueira também ingressou e também eu conjuntamente com o deputado federal Alton Prado no dia 24 de abril ingressamos também com a ação junto ao ministério público no sentido de retomar aí todas as vagas do ensino integral e de fato ninguém negociou redução do ensino integral houve uma discussão em torno da tramitação ou seja de não haver mais o processo de obstrução então quero parabenizar a vossa excelência que está cumprindo o seu papel constitucional de maneira legítima autônoma independente nós somos eleitos para legislar para fiscalizar os atos do poder executivo e defender acima de tudo o interesse público as nossas disputas partidárias ideológicas são legítimas também claro mas é uma ação de defesa do interesse público acima de qualquer diferença quero que dizer também que é realmente um verdadeiro absurdo a ação impactou aí 111 mil alunos 9 mil professores agora de imediato já 80 mil alunos estão fora do ensino integral o governo manteve cerca de apenas 30 mil alunos executou apenas pouco mais de 2% ou seja 17 mil reais né aqui eu tenho os dados é 127 mil reais corrigindo executou apenas 127 mil reais de todos os recursos empenhados no orçamento para o programa de escola em tempo integral fizemos até o comparativo aqui que aí o minas arena recebeu no mesmo período o minas arena que cuida do estádio mineirão é 17 milhões o ensino integral recebendo 127 mil minas arenas 17 milhões e o governo 134 vezes a mais 134 vezes a mais para o estádio mineirão do que para o programa de escola em tempo integral então quero aqui dizer que vossa excelência tem o nosso apoio a nossa consideração e nós estamos aqui acima de tudo defendendo o direito daqueles alunos das famílias já disse aqui que tem casos deputada Beatriz temos casos de mães que estão tendo problema até com conselho tutelar porque para ela poder se manter no trabalho ou ela deixa o menino trancado em casa ou na rua são NN casos e é um verdadeiro abuso então estamos aqui em defesa da educação acima de tudo espero que o ministério público concluindo possa considerar todos os questionamentos que vossa excelência fez que a Beatriz fez e que eu conjuntamente com o deputado Elton Prado fizemos na nossa representação que possam considerar todas as argumentações no sentido de retomar imediatamente 100% do programa no dia que da discussão também eu fui à tribuna e coloquei claramente a nossa posição obrigado parabéns deputado muito obrigado pelas palavras deputado parabéns também pela sua luta nós esperamos que a educação volte a funcionar como estava funcionando antes no sentido da escola integral e que a gente retorne com essas 80 mil vagas para deixar claro e peço só um minuto para o deputado poder utilizar a palavra para deixar claro isso não é um embate contra o governo isso não é uma oposição contra o governo isso é um trabalho de representação as pessoas as ruas querem o retorno das 80 mil vagas estou aqui representando as pessoas porque elas não podem aqui lutar estar aqui nesse plenário não podem estar na cidade administrativa mas nós temos esse dever então é um dever de representação e fiscalização depois de esgotado todas as tentativas de diálogo o diálogo foi tentado mais de três vezes inclusive com a minha presença pessoal na cidade administrativa sem resposta alguma e sem mesmo me receber foi recebido pelo chefe de gabinete da secretária que naquela época me confirmou o possível fechamento das escolas lá de Barbacena de Carangola que nós vencemos na justiça nenhum requerimento meu foi respondido requerimentos há mais de 3, 4 meses nesta casa desde o início do mandato nenhum requerimento respondido por parte do governo e digo mais depois de vencido na justiça eliminarmente no caso das escolas estaduais de Barbacena e Carangola a secretária em audiência pública disse que este caso já estava resolvido e superado mas logo em seguida ela vai e recorre na justiça querendo fechar as escolas então está muito nebuloso e está muito complicada essa comunicação do governo ora o governo diz que está superado o assunto e no dia seguinte ajuízo uma ação ora ele diz que fechar a escola integral é para economizar recursos e depois diz que não que uma ação judicial prejudicaria a construção de obras e que esses recursos seriam para obras ora diz que a escola integral está funcionando como creche mas ora diz que vai finalizar essa creche para economizar recursos e depois diz que vai reformular a escola integral porque ela não pode funcionar como creche o Estado tem que decidir o que fazer e tem que aprender a se comunicar esta é a minha visão com a palavra o deputado vice-líder do governo Guilherme da Cunha seu presidente em verdade eu solicito a palavra no artigo 164 do regimento pelo prazo de 5 minutos que eu vejo que já está se esgotando o prazo da fala do deputado Dorgal está encerrado vai usar uma parte eu te concedi uma parte é porque falta apenas um minuto e vinte pode ser que fique pouco tempo pode ficar à vontade você pode encerrar eu posso passar para ele os cinco e depois usar um minuto para responder caso seja não aí já encerrou então fica à vontade pode te usar a palavra então está encerrada a sua participação muito obrigado seu presidente muito obrigado a todos que nos ouviram atentamente artigo 164 deputado Guilherme Cunha cinco minutos muito obrigado seu presidente venho a esse microfone nos termos do artigo 164 do regimento que diz que aquele parlamentar que é atacado pessoalmente sobre aquele para quem é imputado pessoalmente uma determinada conduta pode ter a palavra para esclarecer a verdade dos fatos e eu acho importante fazer isso agora eu acho importante principalmente esclarecer que em momento nenhum eu disse que estariam descumprindo o acordo dos líderes de bloco que estariam descumprindo o acordo o presidente ou o governo esses são os que celebraram o acordo e isso fica muito claro na minha fala ontem a tribuna eu falei muito claro em dizer que houve um acordo e esse acordo de fato existiu entre as lideranças de todos os quatro blocos dessa casa a presidência e o governo para que a gente fizesse a votação da reforma administrativa mediante o compromisso de retorno gradual do programa de ensino em tempo integral esse acordo existiu e eu não minto quando eu digo que ele existiu de maneira nenhuma eu digo que os outros o estão violando porque não estão e gostaríamos de estar todos nessa casa e me incluo nesse grupo podendo ser o campeão da causa da educação podendo ser a pessoa que defende arduamente cada uma dessas bandeiras e a educação é uma bandeira muito valiosa para todos nós mas com responsabilidade e conhecedores das limitações orçamentárias e de disponibilidade de caixa do estado de Minas Gerais as lideranças de todos os blocos que representam todos nós fizeram um acordo pelo retorno gradativo do programa de ensino em tempo integral todos nós concordamos em aceitar o que era possível para que a gente tivesse as coisas funcionando adequadamente em nosso estado mas infelizmente nem todos nós pudemos nesse momento brilhar como os grandes defensores da causa da educação ao nos conformarmos ao respeitarmos aquilo que foi acordado por todos os blocos dessa casa infelizmente a gente ficou vendido para atuações isoladas então quero registrar senhor presidente que em momento nenhum eu menti no meu pronunciamento de ontem de fato existiu um acordo de fato existiu um acordo celebrado por todos os blocos de fato esse acordo está sendo respeitado por todos os blocos com grande sacrifício individual para cada um de nós que gostaria de nesse momento poder também estar bradando que é o campeão da educação mas movidos por uma responsabilidade da situação parlamentar e cientes da responsabilidade que é fazer o melhor com os recursos possíveis todos nós temos agido conforme a palavra empenhada e infelizmente nem todos nós estamos colhendo nesse momento o bom resultado de firmar um compromisso e levá-lo até o fim seu presidente que fique claro os blocos estão cumprindo um acordo a presidência está cumprindo um acordo o governo está cumprindo um acordo somente uma das partes aqui pode estar agindo em desconformidade com o que foi acertado muito obrigado deputado Guilherme Cunha com a palavra a deputada Beatriz Fergueira Presidente boa tarde boa tarde aos demais colegas parlamentares à imprensa que nos acompanha a todas as pessoas também que acompanham os nossos trabalhos seja o da galeria das galerias seja através da TV Assembleia bem eu tenho vários assuntos para tratar presidente mas me permita fazer uma consideração importante em relação ao debate sobre educação de tempo integral porque é fundamental um processo para que todos nós tenhamos todas as informações a negociação feita em plenário foi de finalizar a obstrução para que nós não realizássemos a obstrução no processo da votação foi feito um processo de acordo em relação olhando a modalidade que elas querem trabalhar muitas fizeram a opção pela educação integral o governo não iniciou o programa até maio junho e essas pessoas estavam até o momento desempregadas no momento da votação aqui as pessoas estavam desempregadas e todos os questionamentos que nós fizemos em audiências públicas eu pessoalmente em ofício direto à Secretaria de Estado nos processos de discussão aqui sobre essas 9 mil vagas em relação à educação integral eu não obtive nenhuma resposta é o governo o promotor do desemprego no caso de Minas Gerais porque a gente junta a escola de tempo integral a gente junta os vigilantes que estão aqui há meses sem nenhuma mediação ou posicionamento a não ser o não por parte do governo do Estado você junta a questão da MGS você junta todos os programas e projetos que não iniciaram é o governo que promove demissão em setores que fazem o atendimento à população a demanda que eu mais recebo de cobrança de debate de questionamento para que eu não esqueça a pauta eu não sei os demais deputados é a educação integral essa demanda não está resolvida ela não está finalizada e de fato foi um grande impacto para as escolas a drástica redução conforme foi anunciado e de fato fica contraditório um governo um governo que faz uma redução do tamanho que foi feita e depois a gente acompanha pela imprensa o investimento em contratos como Minas Arena aí o debate sobre prioridades ele está bem definido que você tem um investimento porque que não deixou Minas Arena inadimplente e manteve a educação de tempo integral na sua totalidade porque que não foi lá conversar com o ministro da educação e com o governo Bolsonaro para debater recursos para educação no nosso estado porque uma das questões alegadas foi a questão da alimentação escolar e a questão financeira não vi nenhuma movimentação de Minas Gerais bater as portas do governo federal para discutir políticas públicas para discutir orçamento para discutir as questões relacionadas a Minas Gerais então colocando o debate no seu devido lugar e o nosso direito legítimo de fazer as demandas das pautas que nós representamos que são diversas antagônicas mas que como parlamentar e por representação cada um de nós tem a tarefa eu só para debater e trazer a questão no contexto correto em relação a educação integral e foi cumprido o acordo feito foi cumprido em relação a não realizar obstrução quem já é deputado nessa casa sabe o papel importantíssimo e como é feita uma boa obstrução quanto mais tempo nós levaríamos para a votação de uma reforma administrativa bem mas eu me inscrevi na verdade para contar que hoje nós tivemos uma reunião da comissão de educação junto com uma audiência pública que inclusive debateu a situação da segurança nas escolas e nessa reunião nós aprovamos importantes requerimentos presidente eu quero socializar um deles que muito me honrou quando nós fizemos referência e aprovamos votos de congratulações ao diretor da escola estadual Davi Campista é uma escola que existe desde 1909 é uma escola de 1250 alunos de mais de 100 funcionários é uma escola que teve além do plano de atendimento a ela as pessoas querem estudar naquela escola então além do próprio plano de atendimento quase 500 pedidos de matrícula além do próprio plano de atendimento é uma escola que realiza trabalhos pedagógicos homenageados e reconhecidos pela Câmara Municipal de Poços de Caldas que é onde a escola se localiza é uma escola que tem como avaliação do Proeb tanto em língua portuguesa ou matemática média superior a Minas Gerais média superior ao nosso país então hoje nós votamos e eu quero compartilhar com todos os parlamentares exatamente o voto de congratulações ao gestor dessa escola que é o diretor de Ney Lennon de Paula um diretor que a frente dessa escola a promove em todos os seus aspectos é uma escola aberta a participação da comunidade que realiza atividades com a participação dos pais é uma atividade é uma escola que realiza atividades com as crianças e adolescentes nos finais de semana que investe em questões do esporte que investe em artes que investe em cultura e por isso tem indicadores tão relevantes então eu quero deixar aqui o meu cumprimento ao Dinei e dizer do reconhecimento da comissão de educação conforme requerimento aprovado na comissão de educação em reunião realizada hoje por fim presidente eu quero trazer aqui a tribuna um debate relevante começou ontem e deu continuidade hoje é assim gente ataque a educação algumas discussões que nós ouvimos aqui é sim um debate contra a educação é sim um processo de querer cobrar explicações de quem não é obrigado a dar explicações numa tentativa permanente de criminalização como reitor da universidade de Santa Catarina cujo resultado do processo foi o seu suicídio depois da sua criminalização depois de um processo de desgaste de exposição e no final o inquérito naquela oportunidade disse que não não havia nada contra o reitor mas ninguém vai lhe restituir a vida então eu venho à tribuna de novo para fazer o debate em relação à educação quem tem que dar explicações não é a Universidade Federal de Minas Gerais que faz um excelente trabalho quem tem que dar explicações é quem corta dinheiro da educação quem tem que dar explicações é quem está comprometendo a vida dos institutos federais é quem está comprometendo a possibilidade da continuidade dos projetos e dos programas nas nossas universidades nós realizamos na comissão de educação muitas audiências públicas elas são importantes porque elas trazem a opinião da sociedade e nós tivemos a presença do conselho nacional de instituições da rede federal de educação profissional científica e tecnológica e este conselho nos trouxe dados informações que nós vamos compartilhar com os demais deputados para nós entendermos como é relevante a defesa dos nossos institutos federais e das nossas universidades federais porque todo dia falando contra a instituição todo dia combatendo a instituição todo dia criando discursos de generalização é sim um enfrentamento para o desgaste daquela instituição como a gente vem ouvindo aqui algumas vezes no nosso plenário e nos nossos debates então eu vou socializar presidente com todos os nossos colegas deputados e deputadas mas eu trago alguns números aqui que foram trazidos pelo conselho nacional das instituições da rede federal como por exemplo se nós pegarmos desde o ensino técnico superior formação inicial continuada pós-graduação hoje a rede federal em Minas Gerais atende quase um milhão de matrículas nós não estamos falando de pouca coisa também a informação de que ao defender as nossas universidades federais ao denunciar e cobrar explicações sobre o corte ou contingenciamento o dinheiro não está chegando lá na ponta é isso que nos interessa nós estamos falando de 72 campos nós não estamos falando de pouca coisa todos os deputados tem na sua base um instituto federal hoje que pede socorro pela sua continuidade ao fazermos o debate nós estamos falando de uma rede federal no país de mais de 600 campos nós estamos falando de nove polos de informação 80 mil servidores 526 programas de pós-graduação eu já disse um milhão de matrículas mais de 6 mil projetos de extensão tecnológica mais de 100 revistas científicas mais de 8 mil periódicos mais de 11 mil projetos de pesquisa aplicada e mais de 400 pedidos ou depósitos como é o nome correto de patente e se nós ainda formos analisar como o Brasil está no ranking em relação ao ensino técnico no mundo para alguém vir aqui e dizer que o problema da educação não é dinheiro é sim o problema do Brasil é pagar 40% do seu orçamento para dívida pública porque que a gente não discute 40% do orçamento para educação porque hoje nós pagamos 40% do orçamento para dívida pública e este não me parece ser problema para algumas pessoas tem que ter mais investimento sim e os dados demonstram isso nós estamos atrás no ensino técnico no mundo da Finlândia da Suíça da Itália da Noruega da Austrália da Polônia da Alemanha Portugal China Suécia Reino Unido México Espanha Nova Zelândia Chile Colômbia e Japão é isso aqui que deveria nos incomodar é isso aqui que nos deveria debater e proteger as nossas universidades se a rede federal fosse única sem contar as demais redes no nosso país e nós a comparássemos com o desenvolvimento em outro país eu vou usar um dado que eu como professora e dirigente sindical não gosto mas que o mercado gosta que é o PISA então essa referência em relação a qualidade educacional a nossa rede federal em relação às ciências estaria a rede federal nossa estaria na 11ª posição de todo o mundo em relação às ciências a nossa rede federal estaria no PISA na posição em segundo lugar em relação à literatura a nossa rede federal estaria em relação à matemática em 30º lugar médias inclusive acima da que hoje ocupam o nosso país então é uma rede de excelência e que precisa na verdade é ser protegida e não a criação permanente do discurso em relação à criminalização das nossas universidades o contingenciamento o bloqueio o corte peguem no dicionário o que vocês quiserem o fato é que deixou de chegar até as nossas universidades e institutos aos nossos institutos federais 353 milhões de reais nesse último período é disso que nós estamos falando agora é importante ir lá na ponta explicar para o jovem para o adolescente que está perdendo a perspectiva de futuro defender isso aqui defender menos 300 milhões na educação defender a desconstrução de uma rede federal como a que foi construída no país com tanto empenho com tanto dinheiro público e dizer aos pobres aos negros aos que moram na periferia saiam porque isso não lhes pertence o que lhes pertence é pagar o imposto para que os ricos continuem usufruindo da rede federal ou das universidades federais porque me parece que é este o debate criminaliza tudo porque incomoda porque pobre chegou na universidade pobre chegou no instituto federal forte abraço presidente a presidente antes do abraço eu preciso deixar um abraço eu preciso registrar nos segundos que eu não tenho mas eu preciso registrar o meu abraço ao sindicato dos servidores de segunda instância do tribunal de justiça o Sinjus que hoje na data de hoje completa 30 anos é um sindicato importantíssimo para o nosso estado e eu deixo um abraço e o registro da importância dos 30 anos do Sinjus através do coordenador geral que é o Wagner Ferreira sindicato que atuou em relação ao assédio moral é o sindicato que ajuizou a ação contra auxílio moradia para juízes e desembargadores que já possuem moradia própria sindicatos são essenciais então vida longa ao nosso Sinjus muito obrigado deputada Beatriz Serqueira esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião agora pela ordem do deputado Mauro Tramonte Mauro Tramonte antes um minutinho por favor comunicações da presidência a presidência comunica que foram aprovados e conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 1397 a 1399 1425 de 2019 da comissão de cultura 1400 a 1416 de 2019 da comissão de agropecuária 1418 a 1423 de 2019 da comissão de educação publica-se parafis do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comuniquem apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de esporte e desenvolvimento econômico reuniões ordinárias de quadro 6 de 2019 comissões de assuntos municipais de fiscalização financeira reuniões ordinárias 5 de 6 de 2019 ciente público parecer de redação final do projeto de lei número 1765 2015 do deputado Anselmo José Domingos que altera a lei número 2079 de 12 de janeiro de 1996 que dispõe sobre o estágio para estudantes em órgãos e entidades da administração pública em discussão o parecer os deputados e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado em votação o parecer das deputadas com a palavra deputado Mauro Tramonte cinco minutos por favor depois deputado Bruno Engler senhor presidente demais colegas deputados senhor presidente a Beatriz acabou de falar sobre aqui a educação e nós vamos aproveitar esse gancho aqui da Beatriz que falou sobre educação para poder mencionar os requerimentos nós estamos entrando aqui senhor presidente referente aqui justamente a educação nós estamos requerendo que seja encaminhado ao secretário de estado da educação em Minas Gerais pedido informação sobre quais os critérios adotados para a escolha de algumas escolas estaduais a liberação de recursos para reformas e obras das escolas estaduais o motivo que nós estamos aqui solicitando é para saber aí quais as escolas aí do município de Santa Luzia Nova Lima Pedro Leopoldo Itaúna Sarzedo Varginha São Joaquim de Bicas Matheus Leme São José da Lapa Itabirito São João da Rei não foram aí contempladas nesta etapa se há previsão de atendimento para as escolas desses municípios aqui haja vista que carecem aí muitos recursos o estado então ele soltou uma lista de escolas estaduais que serão contempladas com recursos de obras e ampliação e reforma contudo em alguns municípios diversas escolas ficaram aí sem essas verbas e nós queremos ter o conhecimento disso por exemplo na cidade de Santa Luzia nós temos lá a região do Palmital todos sabem que é realmente uma região muito carente e esta escola está cheia de problemas e ela não foi contemplada então nós gostaríamos de saber quais foram os critérios utilizados aí para poder fazer a distribuição desses valores para reformas e obras nessas nessas escolas que não foram contempladas nós gostaríamos de saber por que essas escolas não foram contempladas e quando serão contempladas Sr. Presidente novamente a novela da Vale aqui nós temos recebido reclamações de moradores de macacos todos sabem São Sebastião das Águas Claras conhecida como Macacos município de Nova Lima muitas famílias estão ainda alojadas em hotéis Sr. Presidente e segundo eles estão mencionando a Vale deixa de atender em vários setores existe inclusive segundo as informações dos dessas pessoas que estão lá dos moradores que tem até uma liminar para que a Vale possa aí proporcionar pagamentos escolas para os filhos menores que estão fora de aula serviços odontológicos médicos psicológicos inclusive outras despesas mas a Vale não estaria cumprindo essas determinações nós estamos aqui então requerendo ao Ministério Público e também a Defensoria Pública aqui em Belo Horizonte pedido de providência para que verifique a possibilidade de apuração dessas denúncias realizadas pelos moradores de macacos diante então dessa suposta ausência de amparo financeiro as famílias estão revoltadas elas só ficam aí em hotéis ninguém procura essas famílias da Vale para dizer como é que vai ser como é que vai ficar em que circunstâncias estarão sendo atendidos e nós vamos então comunicar aqui a Defensoria Pública e também o Ministério Público então essa seria então as nossas aí reivindicações esses requerimentos que eu peço que os deputados nos aprovem aí obrigado senhor presidente é só palavra pela hora deputado Bruno Engler depois deputado Raul Berém presidente como eu já disse aqui anteriormente tem coisa que a gente escuta aqui que é digna de riso para a gente não perder a paciência é um discurso que me antecedeu foi algo completamente patético primeiro a congratulação aprovada na comissão de educação ao diretor de Ney Lennon de Paula provavelmente em resposta a um requerimento que eu fiz que o governo tenha uma sanção punitiva em relação a ele talvez até a remoção do cargo porque ele é um diretor que instrumentaliza o seu cargo para manifestação política já recebi denúncias e o Escola Sem Partido recebeu denúncias que ele enquanto diretor induziu os alunos a irem nas manifestações contra o governo porque é muito difícil pôr gente na rua por liga e espontânea vontade eles não dão conta então precisam usar a máquina e aí vemos ataques aqui aos contingenciamentos contingenciamento que todo governo faz porque para se adequar a legislação orçamentária tem que fazer contingenciamento todos os governos anteriores fizeram contingenciamento que é muito menor que o corte de 10 bilhões que a Dilma fez na educação logo no início do seu segundo mandato e que eles querem igualar corte a contingenciamento mas é diferente que o contingenciamento quando a gente passar a reforma da previdência que vai passar e o governo tiver dinheiro o recurso volta para a pasta corte é quando você tira indefinitivo como o governo do PT muitas vezes fez mas aí não você precisa parar de pagar a dívida externa olha o PT teve 13 anos no governo e nunca parou de pagar a dívida externa sabe por quê? que isso é uma estupidez de todo tamanho que nem o PT seria capaz de fazer quando chega o pessoal do PSTU ah vamos parar de pagar a dívida isso não é a porta de entrada para o calço financeiro não isso é pular de cabeça no calço financeiro é tornar o Brasil um país caloteiro acabar com o crédito no investimento externo e deixar a gente com uma economia parecida com a da Venezuela que eles tanto gostam do companheiro Maduro mas eu acho que o mais grave é que nós ficamos estarrecidos ao saber que funcionava dentro da Universidade Federal de Minas Gerais um laboratório para a fabricação de drogas e que essas drogas eram vendidas dentro da Universidade viemos aqui como representantes do povo cobrar explicação dos reitores e dos administradores da Universidade porque precisam dar explicações que isso estava acontecendo dentro de uma Universidade pública e a gente tem que ouvir que a UFMG não tem que dar explicações quem tem que dar explicações é quem defende o contingenciamento ora estão vendendo drogas dentro das nossas faculdades e a faculdade a Universidade não precisa dar explicações está certinho Universidade Federal foi feita para vender droga fabricar e vender droga esse é o objetivo da Universidade Federal eu pensei quero ensinar quero educar mas agora eu aprendi neste plenário que o objetivo da Universidade Federal aqui em Minas é a fabricação e a venda de drogas portanto a administração da faculdade não deve nenhuma explicação ao povo mineiro e ao contribuinte brasileiro que banca essa palhaçada muito obrigado deputado Bruno Enger com a palavra o deputado Raul Belen senhor presidente caros colegas deputados público que nos assiste pela TV Assembleia eu quero aqui tratar de um assunto de uma PEC que foi apresentada por mim a PEC número 35 de 2019 aonde nós tratamos da doação das emendas parlamentares aos municípios que hoje é necessário a celebração de convênio e isso acaba dificultando com que esses recursos cheguem até as cidades que esses recursos atinjam a finalidade então nós apresentamos essa PEC e nesse momento de crise esse momento aonde nós temos que inovar principalmente com recurso escasso como está nós entendemos que é muito importante nós utilizarmos as nossas emendas parlamentares da melhor maneira possível então nós poderemos fazer isso como doação aos municípios só não poderá ser utilizado para pagamento de folha pelos prefeitos mas nós poderemos fazer as doações das nossas emendas parlamentares isso facilitará no término de obras inacabadas que existe no nosso estado um verdadeiro cemitério de obras inacabadas que às vezes a prefeitura começa uma obra com recurso próprio e não tem recurso para acabar e aqui eu quero dizer que nós precisamos dar aos prefeitos aos municípios uma autonomia o prefeito não quer mais presidente chegar aqui em Belo Horizonte e pegar a chave de um carro sendo que talvez ele pode ter dez carros na garagem da prefeitura ele não quer receber um maquinário sendo que talvez ele já tenha um maquinário e isso acontece no governo do estado e acontece no governo federal o governo do estado e o governo federal querendo fazer política com recurso público que é escasso sendo que a necessidade daquele município não é essa e eu tenho sentido que estão querendo travar ainda mais as nossas emendas parlamentares hoje nós temos um quantitativo de emendas parlamentares que metade é utilizada para a saúde e acho justo esse investimento na saúde mas daqui a pouco vai colocar uma obrigação para isso uma obrigação para aquilo eu já soube até que as emendas parlamentares terá que pagar sistema de emendas ora isso é um absurdo isso é recurso que deixa de chegar ao povo deixa de chegar aos municípios então eu venho aqui dizer que essa PEC 35 é fruto da experiência que nós tivemos na administração pública como prefeito e de fato quando um governo não quer celebrar um convênio não existe força que faça isso acontecer todas as dificuldades são criadas agora surge a pergunta mas isso vai dificultar a fiscalização de maneira nenhuma o município terá que prestar conta da mesma maneira o município tem o tribunal de contas do estado que todo ano precisa ser realizada a prestação de contas do município nós temos a câmara de vereadores é preciso nós darmos essa independência para os municípios nós vivemos tratando da questão do novo pacto federativo mas enquanto isso não chega nós precisamos agir de uma maneira com que os recursos de fato possam chegar até os municípios que o recurso que é escasso chegue para os prefeitos utilizar da melhor maneira em favor da população do seu município então era isso que eu queria colocar senhor presidente também ouvindo aqui o deputado que reclamou dos prazos de requerimento que não são cumpridos pelo governo do estado nesse mesmo sentido nós entramos com o projeto de lei 757 753 2019 obrigando o estado as autarquias a prestarem as informações dentro de 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30 dias porque nós merecemos essa casa merece resposta dos nossos requerimentos era o que eu tinha para falar senhor presidente muito obrigado pela oportunidade muito obrigado deputado Raul Belém com a palavra cinco minutos coronel Henrique senhor presidente senhores deputados presentes funcionários dessa casa eu venho a essa tribuna para homenagear uma categoria muito especial dessa casa que é a nossa polícia legislativa senhor presidente na última sexta-feira eu tive a oportunidade de estar presente na quarta companhia de polícia do exército onde dois integrantes da nossa polícia legislativa o Lopes e o Couto concluíram o estágio de proteção e segurança de autoridades um estágio que o exército brasileiro oferece para as diversas forças de segurança para capacitar os seus quadros e essa casa além dos dois policiais que concluíram com êxito o estágio também contribuiu com a presença de dois instrutores são os policiais o Guilherme o Gustavo e o Marco Antônio que foram instrutores de lutas e defesa pessoal trago a essa tribuna justamente essa homenagem a equipe brilhantemente comandada pelo diretor Dawson que presta serviço tão anônimo e tão discreto por características da sua atividade os nossos policiais passam praticamente em columes no nosso dia a dia pois é o papel deles serem discretos serem silenciosos mas estão aqui garantindo a segurança não só do patrimônio das pessoas que frequentam essa casa especialmente dos parlamentares que aqui devem ter isenção e segurança para exercer bem o seu mandato a democracia passa por uma segurança eficiente e aqui nessa casa eu louvo a esses profissionais que discretamente anonimamente oferecem com recursos segurança a essa casa muito obrigado parabéns a polícia legislativa um outro registro senhor presidente hoje dia 5 de junho é o dia mundial do meio ambiente nós temos por obrigação como legisladores e como agentes públicos estarmos atentos a todas as situações relacionadas ao meio ambiente e eu venho e eu venho aqui especialmente como médico veterinário dizer que a minha profissão tem um compromisso todo especial e eu vejo aqui o meu amigo deputado Fernando Pacheco que também tem uma filhada que está quase se formando em medicina veterinária lá em Viçosa certos de que ela também integrará essa plena de profissionais tão preocupados com esse conceito moderno que é o conceito de saúde única o médico veterinário é o profissional mais qualificado para proteger a saúde do homem a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente fazendo valer esse conceito que será determinante para os equilíbrios das políticas com relação a nossa saúde e aproveitando o gancho da nossa saúde única trago a essa tribuna também uma preocupação de notícia recente anteontem a prefeitura de Belo Horizonte lançou um alerta com relação aos óbitos com relação a febre maculosa no município de Contagem eu já protocolei um requerimento na comissão de saúde para discutirmos todas as ações não só de avaliações do governo especialmente das medidas preventivas e alerta ao nosso serviço de saúde dos riscos dessa doença no momento de epidemia de dengue é muito comum que o nosso serviço de saúde sobrecarregado acabe realizando ou deixando de realizar um diagnóstico diferencial com febre maculosa uma doença que é facilmente tratada mas se não for diagnosticada e tratada oportunamente ela tem um elevadíssimo índice de mortalidade portanto senhor presidente iremos discutir na comissão de saúde todos os aspectos relativos a essa doença tão nociva e com tanto grau e risco para a nossa população muito obrigado muito obrigado deputado coronel Henrique que a presidência encerra a reunião e convoco as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 6 às 14 horas com a ordem do dia ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou o primeiro vice-presidente deputado antônio carlos arantes em seguida